Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da política federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Igreja Evangelica, nem dentro do sindicato, nem no meio de vocês. Pode ter igual, mas eu duvido. O Vaticano tá rolando um zum zum zum, ele foi canonizado e será pontificado, quem? O Papa Luiz 51, ei, ei, que beleza, ele é mais santo que a Madre Tereza, acredite quem quiser, é mais honesto do que Chico Xavier, é a honestidade, é a nossa santidade. O Vaticano tá rolando um zum zum zum.